O despertar da música te guiará até a vitória. O despertar da música. 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 Need equipment First blood Cheating, cheating, cheating Double kill Do it with your hands I will pass with you Thanks Need equipment Use that Use it Use it Use it Use it E aí Tchau O Despertar da Música te guiará até a vitória. Tchau